Darlene 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 Láplica que a menacé O que você está lá para nos pésar, caché E não quer fazer uma luta para nos causar Se eu me perguntar sobre você O que você está perguntando sobre mim O que é bem ver se isso não é possível Se esse cria um patenio E não devemos nos depósitos Enquilhar a vida que você quer ganhar Vamos lá Dali Dali Tida do Kreata Oto Chela É Pride Etenso amor de vida Lando E aí você me diz assim, se você não me quer fazer, para que você compreende ou que você saísse, ou que você saísse, ou que você saísse, ou que você saísse, ou que você saísse. A primeira vez, mesmo que você saísse, ou 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 que A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL